Fala, apresados! Bom dia, Verônica! Série, então, da Netflix, que é baseada em um livro nacional, mais um material nacional pra gente conferir, então, na Netflix. Mas antes, se não é inscrito ainda, inscreva-se, deixa o like aí pra fortalecer ainda mais o crítica e segue a gente nas redes sociais que tem material exclusivo e material que complementa o que a gente faz por aqui. Beleza? Então, bora lá! Verônica trabalha como uma escrivã numa delegacia de São Paulo. Então, ela presencia um suicídio dentro dessa delegacia. Então, ela resolve investigar por conta própria justamente esse acontecimento e também, durante essa investigação que ela está fazendo, ela encontra justamente a Janete, que é uma mulher que sofre violência doméstica, tem um marido extremamente violento e abusivo. A série é baseada no livro do Rafael Montes, é um livro aí da editora da Arsat que faz belíssimas edições. O livro foi escrito junto com a Ilana Casoy, que ela é criminóloga e escritora. Então, ela dedicou boa parte a estudar justamente esses perfis do que seriam os criminosos e também os serial killers. E tenho que destacar aqui a belíssima atuação aí dos atores, né? Você tem a Tainá Miller, que faz a Verônica, a Camina Morgado, que faz a Janete, e o Eduardo Moscos, que faz justamente o Tenente Brandão. Cara, e aqui ele faz um papel de vilão impecável. Ele tem aquele jeitão, sabe? De ser um cara que aparenta ser legal, que aparenta ser um herói pra sociedade. E a Janete é justamente essa pessoa que tem esse medo desse parceiro dela, que teria que ser, na realidade, né? Esse marido, esse grande parceiro, que na realidade é o cara justamente aí que tá por trás desse casamento abusivo, é um cara que maltrata ela, e é um cara que realmente dá muito medo de como você tá vendo ali a atuação dele e o quanto ela, no olhar, ela transmite esse medo. Você tem, então, oito episódios de quarenta e pouquinhos minutos. Você tem os três primeiros episódios, eles são muito corridos. Tanto é que quando acabou o terceiro episódio, eu falei, poxa, mas já se sabe quem é a pessoa que faz isso. Como é que ela vai conseguir daqui pra frente a fazer com que essa coisa vá pra frente? Eu pensei que a série ia levar mais pelo lado do mistério dessa questão do serial killer, que ele seria só desmascarado um pouco mais à frente por um dos personagens. Então a coisa começa a ser muito rápida no começo, então ela se arrasta um pouco, e no final é uma coisa muito rápida pra concluir, então, toda a história. A gente pode até dizer que a gente tem duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo que vão se cruzar ali. Do lado é justamente essa Verônica, que é essa escrivã dessa delegacia que tem sede de justiça, mas por ser escrivã, ela é limitada justamente a ir colocar a mão na massa pra investigar, porque a delegada até então, ela meio que freia ela, fala, ó, não é a sua função fazer isso, mas ela é uma pessoa muito determinada. Então ela tem essa coisa, tanto é que quando algumas mulheres vão fazer o depoimento lá na delegacia, ela tem esse lado mais humano de receber essa pessoa que tá sendo violentada ali, teve um abuso, né? Então você percebe isso muito bem, tanto é que os outros agentes ali são um pouco mais secos, e é em relação ao tratamento com essa pessoa que sofreu um abuso. E ela não, então ela tem essa coisa mais amigável e faz com que as pessoas a desabafem, né, conversem um pouco mais com ela. Porque na realidade, uma pessoa que passou por algum tipo de abuso, ela já se sente muito mal por ir à delegacia falar aquilo. E se você tem uma pessoa que recebe, a recebe de maneira muito seca, de maneira que ela não vai se sentir à vontade, então fica muito mais difícil pra essa pessoa poder dar o depoimento dela. E do outro lado você tem justamente a Janete, que é essa dona de casa que tá ali pra servir o homem, o marido, e aos poucos a gente vai entendendo quem seria esse parceiro, quem seria esse marido, e o quanto ela sofre nas mãos desse cara. É impressionante. O que é muito bacana em relação à série, depois que acaba cada episódio, tem lá mostrando uma frase, né, se você sofre abuso, se conhece alguém que sofre abuso, os denuncie, né, nesse site e tal. Então, é uma maneira em que as pessoas possam aí tentar ajudar essas pessoas. Mas mostra também esse lado da pessoa que sofre abuso, que às vezes a gente pensa, né, ah, não, é só ela denunciar, mas a pessoa ela se sente presa, ela realmente tá presa como um pássaro numa gaiola, não tem pra onde ir. Então, a única pessoa que sustenta ela seria esse marido que abusa dela, né, que tem esse casamento maluco aí, e ela não tem pra onde ir. Então ela se sente muito acuada ali, e o medo que ela tem de dar um passo em frente é terrível. Tanto é que ele é o cara que, ele que determina o que ela tem que fazer, né. Ela fica ali sempre pisando em ovos pra que ela não desobedeça as ordens do marido e também ela não venha apanhar ali, tomar, levar, né, porrada do marido, se abusar. Então, a série, ela bate muito nessa coisa do abuso do casamento, abuso do homem em relação à mulher, de bater, de maltratar, desse casamento em que somente ele tem o controle, ele determina o que a mulher vai fazer. E já no desfecho aqui, você tem um final até inesperado, pelo menos pra mim, eu não esperava que fosse tão, foi até, houve uma espécie ali de impacto de que aconteceu. Eu não esperava aquilo de forma alguma, e olha que eu já tenho essa coisa de, de assistir muito essas coisas de serial killer, de acompanhar muita literatura em relação a isso, então a gente tenta sempre adivinhar ali o que vai acontecer, né, pra saber, ah, será que eles vão tentar imitar um escritor ali, ou um filme que a gente já viu? E não. Então, ele foi pra um lado bem diferente que impactou ali de um certo modo. Pra algumas pessoas podem incomodar um pouco justamente a questão de não mostrar muito o lado da história do serial killer, de mostrar mais a fundo quais seriam suas origens, o que o tornou aquela pessoa. A série, ela, claro, ela vai mostrar isso de maneira bem superficial, de quem seria esse serial killer, do porquê ele faz esse tipo de coisa. Então, pra algumas pessoas que gostam de mais detalhes, isso talvez possa vir a incomodar. E fico muito feliz por ter esse material brasileiro indo pra Netflix, né, enfim, não vai só se limitar aqui ao Brasil, vai pro mundo todo pra que mais pessoas conheçam o nosso material, e o que me deixou mais feliz ainda é que é baseado em um autor nacional, na verdade, autores aí, nacionais. Essa série aqui, ela é indicada pra... Se você é aquela pessoa que gosta de assistir coisas de serial killer, gosta de assistir coisas de pessoas que vão pra cima, que elas são limitadas ali justamente talvez por ser... pela função dela, mas ela tem determinação e coragem, né, de investigar, talvez essa série pode ser pra você. Agora, se você espera mais focado na questão do mistério do serial killer, dessa coisa da investigação mais profunda, mais inteligente, não vai ser pra você. Nota 7,5. Então é isso. Deixe aí nos comentários se você gosta ou não desse tipo de material, deixe aí indicações de filmes, séries, livros relacionados aí a serial killers. E o que é mais importante aqui nessa série, essa coisa justamente de salientar, de mostrar o quanto isso é atual, da coisa de maridos baterem mulher, nessa coisa do abuso, nessa coisa do cara pensar que a mulher é só um produto, é só uma máquina, que ela é só algo em que ele precisa manipular, que ela só pode fazer o que ele quer. E pelo contrário, a série, claro, ela mostra isso, é forte, impacta, mas ao mesmo tempo ela mostra, justamente o que eu acabei de falar anteriormente nos episódios, de uma maneira que você possa então tentar ajudar essas pessoas da melhor maneira possível, que não é fácil pra quem está sofrendo tudo isso, imagine o terror psicológico que essa pessoa sofre, não é fácil mesmo. Então é isso, um forte abraço, até a próxima, valeu e tchau, tchau!